Eu me chamo Anderson Martins, sou natural de Santana do Livramento e sou egresso do curso de administração de São Gabriel do ano de 1995. O curso de administração entrou na minha vida ainda na adolescência, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no Banco do Brasil como menor aprendiz. Em 2004, eu vim transferido para o Brasil. Ainda como militar, aqui eu tive muitas oportunidades de trabalhar em inúmeros assuntos relacionados à administração. Fui chamado para fazer, por exemplo, perícias da área de administração para a justiça, seja a justiça distrital como a justiça federal. Logo depois, eu passei a trabalhar em uma área de coordenação de atividades de convênios dentro da mesma área de licitações e contratos e atualmente eu sou o gerente de licitações, controle de contratos e convênios da agência como um todo. A experiência a gente acumula, seja no trato com pessoas, seja no desempenho de atividades, mas ela não é suficiente. É necessário o aprendizado contínuo. Estudem, se formem, aprendam os conceitos relacionados, tenham uma bagagem, uma base forte e não deixem de estudar jamais. Vocês, assim, sempre terão portas abertas, porque a cada dia surgem novas atividades e aqueles que estão preparados, eles vão ter sempre oportunidade no mercado. Valeu, pessoal!